Olha, no Vale do Aço, um homem de 30 anos, ele surtou durante o consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Armado, a Nielson da Silva Santos atirou em via pública e invadiu casas. E morreu, né? O caso foi registrado em Timóteo. A Gisele que vai contar, né? Como que é que terminou isso em morte aí, Gisele? Boa tarde pra você, por favor. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. No Balanço Geral, testemunhas contaram à polícia que o Anielson da Silva Santos, de 30 anos, surtou após fazer uso de bebidas alcoólicas e drogas. Pegou dois revólveres que tinha em casa e saiu pelas ruas efetuando disparos de armas de fogo. Ele deu muito trabalho, Nico. Ele invadiu residências, subiu em telhados. Em uma das residências, inclusive, ele agrediu uma idosa de 64 anos e depois disso fez ameaça a ela. Da casa dela também efetuou disparos de armas de fogo. Mas quando ele pulou em uma outra residência, acabou caindo em uma área de vegetação e caiu em cima de ferragens que tinha neste local. O Anielson, ele foi socorrido até a UPA, mas morreu durante o atendimento de emergência. No local dos fatos, a polícia conseguiu recolher os dois revólveres calibre .38 usados por Anielson e cartuchos deflagrados por onde ele passou. O homem tinha passagens pela polícia, pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e ainda posse legal de arma e homicídio. Nico? Caso estranho, né? Que caso estranho, né? O surto já é um problema sério, né? Chamado surto psicótico. Talvez a pessoa tenha algum medicamento que faz uso, né? Medicamento regular, né? E aí a pessoa mistura o álcool, né? Falaram aí drogas, mistura tudo, aí vira uma combustão, né? A pessoa fica alucinada, perde completamente o sentido, né? A ponto de sair saltando as casas e termina morrendo dessa forma, né? Tristeza para as famílias aí, né? É infelizmente.